E fala galera, eu tô aqui em fama do LC Let's Play e nesse vídeo aqui vamos jogar robô chefão com dois inscritos, o NBS Alex e o GG Natuxi. Fala aí, um salve pra vocês galera. Fala rapaz, de boa mano, Alex na hora. Fala rapaz, galera, esse daqui são os dois inscritos que vão participar do meu vídeo, os dois tem acessórios da zoeira e eu não pedi pra jogar de cuca, cuca lá com a cuca. Botei esse, eu botei. O que? Sim. Pronto, a cabeça de solto. Tá, aperta pronto, vamos. Tá pronto, a caixada. Vamos lá, vamos meter porrada nesse vagabundo de merda. Vamos tentar galera, nesse vídeo aqui, como tá aí na descrição do vídeo, vou tentar colocar no... vou tentar chegar no... no Insano 16. Mete bala, vagabundo. Ai, gostoso. Ah, eu vou morrer, eu vou morrer Me dá uma cobertura Dá o suco Alguém depois vai ter que dipar na próxima vez, tá? Aqui, ó Ó, aqui, tá vendo aqui o jeito que tá metorreta? Tá vendo aqui o jeito que tá metorreta? Não, vocês tão vendo aqui o jeito que tá metorreta? É aqui É aqui onde é que o cara vai ter que ficar O cara vai ter que ficar bem aqui pra dar os danos bem Apelam nele Só que a pode dever ser nível máximo pra curar Em pouco e pouco também Qual foi, mano? Do nada Ai, eu vou morrer Ai, misericórdia Sai, sai, sai do meu cuscuz Deixa eu colocar aqui no meio, ó Vamos tentar, porque esses 27 tickets Vão salvar nossa vida no No jogo Na puta que pariu Meu Deus, tadinho A tua torreta nasceu e morreu na hora Ô, GG Ô, GG GG Fica aqui, mano, que eu quero escutar Ganhamos Boa Boa, vem aqui, mano Posso ficar aqui do teu lado deitado, mano? Não, não, não tô indo Vai pro que porra O capo desse contato também Boa, batemos Vamos conseguir Batemos aqui o... Já conseguimos normal Já virou Falta muito ainda Tá, agora alguém vai ter... Eu vou ir de 8-bit Não, eu vou... Não, alguém vai ter que ir de 8-bit O... GG Alguém vai ter que ir de pan Calma aí Quem tem a pan? Tá, tu vai de pan E o dele vai de 8-bit E eu vou de spike Porque vai dar certo Eu vou de... Eu vou de car... Ah, eu tô triste Porque eu não tenho spike Tá, vai Deixa eu dar uma pausa aqui, galera Já volto Ó, voltei, galera Pausei aqui Agora voltei na partida Vamos lá, galera Vai ter que ser aqui, ó Pega o super correndo E... Pega o super eu, fã Mas antes o caro Ele dava muito dano Agora ele tá com muito pouco dano Pega aí o super boa Bota o super agora mesmo Bota aí o super agora Calma aí Colocou lado errado Puta que pariu, hein Calma aí, calma aí Agora Agora vai dar certo Atrague pra cá Vai, 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 vai Vai, 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 vai Droga, droga Não deu Vamos lá Não desiste Ó, meu irmão Ele conseguiu Só não superado Ele conseguiu Superar o normal Já volto, galera Vou ali Quando tiver um pouco de vida Eu volto, galera Vai, 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 vai Já tá quatro minutos gravando Aí sim, galera Deu certo Deu certo esse combo aqui De car Só que agora na próxima Vai de Oito bit Não de car Não de outro Esse daí Porque esse brawler não é bom O Carl Cibernet O robô chefão Agora o meu mano vai jogar uma partida comigo Que ele vai Alguém vai ter que sair da equipe Quem que é isso aí? Eu vou te expulsar rapidinho NBS Tá Já entra Rapidinho O meu mano vai jogar uma vez aqui Não era tua NBS Então eu vou colocar o NBS Cadê o N... Eu vou te deixar uma vez Rapidinho Rapidinho O... Ô Matheus Vai jogando outra partida De outro modo Rapidinho Tá Já volto Vou dar uma pausa aqui Oito Fica batendo a cabeça aí Aqui galera Voltei Eu tô jogando aqui O robô chefão agora Com o meu irmão aqui O Gabriel ali Mano Fica aqui no círculo rosto Pra dar mais dano Agora não precisa mais Porque não tem mais Socorro Oler Ainda não A gente tá ganhando Olha o preconceito Que eu tobi Só porque ele é lento Não Difícil Olha que eu tô me ligando Ganhamos 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 Eu Finalizei Veterano Agora tu quer jogar Tu quer jogar Sozinho mano Tá Ele pode tirar Tu da equipe mano Ou não O chico que é O chico que tu saiu da equipe Ô Matheus Matheus me chama Eu não tô te achando Quer guardar Quer guardar o quebra Ou guarda um pouquinho Ou guarda um pouquinho Guarda um pouquinho Guarda Quer tentar jogar o moto Sozinho agora Quer passar Eu jogar com meus inscritos Tá bem Vai GG Vai GG Olha que meu inscrito falou Que eu peguei Eita Olha o que que chegou Modo irritado Puto da vida Lascou de vez Para ter que dar um montão de porrada nesse merda Pão 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 Não Não mano Tem que encostar no robô Para dar muito dano Lascou Minha mano Fez uma coisa aqui É que minha mano Também tá recém começando a jogar Ele nunca jogou antes Joga logo a torreta Ai Que burro Dá zero pra ele Ih Errei o golpe A gente vai morrer Cala a boca Bicho não aconteceu nada Ai 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 Ô mano Nunca faça isso Encoste no robô Para dar o super Da macumasarava Porque senão dá merda Tu não vai matar Ai Minha irmã tá aqui de novo Pra me incomodar Tá bem Daqui tem mano Que eu mando Vai vai Pede oportunidade não Vai vai Pede oportunidade não Tomozinho da macumasarava Pedurais Pedurais Hein galera Sabe esse poder estelar Que eu tô aqui agora Frank Galera Ô galera Ata Ai Ai Mai Ai 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 Socorro Ai 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 Mete pé Tá quase deu super errado Mete pé Opa, mete pé nada Ih, mete pé Ele odeia, ele odeia Ele odeia os filhos dos outros Vai, ei Mete pé, aproveita Ah, lascou Olha essa lasqueira Meu Deus Meu Deus Rápido, olha a vida dele Conseguimos superar a porcaria do insano Do veterano Oi Foi Boa, tô quase batendo aqui a pouco 200 caixas Não, 150 na verdade só Por enquanto Tu já tem 3 caixas Por enquanto Daqui a pouco tu vai conseguir jogar mais Olha a cabeça Então galera Esse aqui foi meu Oi Será que eu vou continuar gravando galera ou não Posso continuar gravando ou não Já tá 13 minutos Tá galera, já volto Vou dar uma pausa aqui Galera, eu vou com a Max Meu mano vai de Shelly novamente Porque é assim mesmo Ele tá com poucos troféus Não tem todos os brawlers Tá que pariu Eu tô tomando dano pra caceta Ai meu Deus Esse mapa que roubou chefão Ah, meu Deus mano Corre, corre mano Corre mano Mano, não vai pro robô Mete pé mano 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 Tô aqui galera Novamente Eita, errou o tiro Mas olha aqui Agora vai acabar os tickets Isso aqui Porque Semana que vem Vai tá chegando os tickets Novos Tão falando Que barulho chato é esse Ah, ele tá atirando o foguetão da zoeira Não atira Recupera a vida Corre Corre Olha o Hifai trollador Galera Tem que encostar Pra matar o bicho Entendeu Ah, 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 ah Mete pé Meu Deus Coloca a torreta aqui Aqui ó Aqui ó Ai, ai, ai É muito robô Meu Deus Ferrou Ai Ai, não me acertou Que espirida Ai Eu usei o acessório Pra nada Porque eu morri na hora Mano Foge Foge Mano Meu Mano Ai Ele vai morrer Ó galera Meu mano aqui Eu me lembrei Que ele tinha Jack Aqui ó Ele vai de Jack Da zoeira Não O que eu tô feito Corre Não deixei Não deixei Ele chegar perto Da torreta O que que eu falei Meu Ah Paranáue Ah, de novo Que preconceito Não mano Tem que chegar Não mano Foge 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 Volta pra cá Mano Não fica perto Não Preconceito Que torreta Ah De novo Foge 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 Alguém Pelo menos Alguém Foge Vai mano Tem que Não deixa Eu tenho vontade De te recuperar Porque tem que Atacar o cara Mano Também Mano Não fica fugindo Ataca Tu vai atacando Não vai mano Não Aí tu fez errado Fudeu Agora eu tô fudido Meu mano Morreu Fudeu Fudeu Meu Meu mano Ele ficou fugindo Naquela hora Quando ele atacar Eu vou ajudar Meu mano Vou começar A jogar com ele Pra ele poder Aprender a jogar Melhor Vou ensinar ele Que nem eu fiz Com as outras pessoas Bah Que preconceito Contigo Cara Ai 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 Não Preconceito Comigo Agora Meu Deus Pelo 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 Olha o zobo puto, olha o zobo puto, olha o zobo putinho da vida Corre, corre Ih, faleceu Meu, olé Ih, olé nada, o bicho tá vindo aqui atrás de mim aqui, ó Ai, 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 meu Deus Por que que o robo veio em mim? Ah, lascou meu, fudeu, socorro, eu vou morrer Vocês não tem que ficar sozinho aí Ai, 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 ai Ih, ai, ai, morri, foge, foge, foge que ele tá pistola mano Tu tem que fugir pelo mesmo mano Ataca, foge, não, foge mano, foge Foge mano, foge mano Foge mano, foge mano Foge mano, ataca também Pelo amor de Deus Então galera, esse aqui foi meu vídeo Galera, foi bem difícil E eu agradeço vocês que olharam até agora E peço pra vocês compartilhem o vídeo Deixem muitos likes Imagina eu bater 400 inscritos Ô, quer falar alguma coisa meu, antes de terminar o vídeo? Ô cara Ô Matheus Ô Matheus Oi Já falou alguma coisa antes de terminar o vídeo? Fala alguma coisa aí, qual é a meta de like? Eu quero Então é o seguinte Você entrou nesse vídeo, eu sei que tá assistindo Não deixou o like, tá condenado, eu nunca vi a lendária E já se inscreva aí também E já E ativar o sininho, qual é a meta de like? Meta de like? Beleza, eu quero 5 mil Que isso, não tem nem tudo isso Vinte Tchau